Salve aí galerinha do Band Quest, vocês viram que hoje a gente fez aí uma nossa primeira live aqui no PS3, a gente gravou aí, visitou os mapas dos inscritos, só não dá pra gente fazer nenhum PVP agora por causa do delay aqui do OBS, mas eu queria pedir a vocês aí rapaziada, vamos compartilhar e vamos compartilhar aí as gameplays, vamos compartilhar aí a live, a gente vai estar trazendo live de Minecraft aí quase todos os dias, ou mais pelo período da noite né, porque é o horário que a tropinha aí chegou da escola dá pra gente juntar mais uma galera aí pra fazer uns vídeos aí, a gente vai criar um mapa novo vamos convidar vocês aí pra gente tá fazendo a brincadeira lá, que na verdade quem faz não sou eu quem faz é o Kawan né, eu sou só o porta-voz, então queria pedir a vocês aí quando sair gameplay vou sair live aí do Minecraft aí, vamos deixar um comentário, vamos deixar um likezão pra ajudar nós aí porque eu já adicionei já 100 meninas aqui no Minecraft, mas quando a gente posta aí as gameplays aí não tá batendo aí essa quantidade de like, entendeu? Então eu vou estar estudando aqui, ver quem é que realmente tá participando, quer interagir, quer jogar pra gente tá podendo fazer uma brincadeira legal aí, firmeza? Então, ajuda nós aí ó, compartilha a live e compartilha as gameplays, firmeza? Fiquem todos com Deus aí e até a próxima aí, valeu!